Preste atenção que hoje nós vamos participar de uma corrida de kart interna. O Daniel vai comer poeira e... Aí nós vamos encontrar com alguns amigos, então vai ser assim... Pra falar a verdade, eu nem gosto de karting pra ficar correndo e querer chegar em primeiro lugar, né? Eu quero mais aí ficar dando cavalinho de pau. Mas vem comigo, preste atenção, porque as pessoas quando saem dessa estação, elas sempre se perdem. Preste atenção no caminho. Isso se a gente também souber o caminho, né? Aqui em Canary Wharf sempre venta. Tá sempre esse vento maravilhoso pra deixar seu cabelo bem bagunçado, sabe? Que gracinha! Vamos que eu tô atrasada. Presta atenção no caminho, hein? Eu acho que eu tô indo pro lugar certo. Tá ventando demais. Né, mas gostoso? Tá preparado pra comer poeira? Aham. Sim. Estamos na primavera. Um vento muito frio. Lá na frente, você vira à direita, vai ser um mini shopping. Eu lembro que nós passamos por debaixo dessa ponte aqui. Aqui é o Centro Empresarial de Londres. Um, dois, né? Nós estamos The City. Aqui é bem gostosinho, assim. Mas venta muito. E é sempre mais frio aqui. Mais pra frente. Nós viramos à direita. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o caminho, né? Mas eu acho que nós estamos super... Não, mas eu acho que foi por aqui, sim. Aqui, ó. De direita, vem. Vai ter um shopping. Vai ter uma entrada ali na frente. Aqui, gente. Eu falo pra vocês que eu sou assim... Eu não lembro o nome de nada, mas eu lembro a entrada de tudo. É aqui nessa entrada, ó. Aí, nós seguíamos reto. Tinha uma cafeteria, a gente chegou a vir numa cafeteria. Mas aqui, ó. Olha, gente! Chegamos! Viu? Falei pra Daniel que eu sabia onde ficava. Olha aqui a entrada. Sai da frente do elevador. Olha. Quando o Daniel me trouxe, ele queria fazer uma surpresa, né? No aniversário. Tava bem escrito aí na porta, não teve como ser uma surpresa. Está preparado? Está preparado? Come poeira, come poeira. Daniel tá perdido. Daniel tá perdido. Olha, e hoje eu vou tentar filmar, porque eu tô encontrando os amigos do Daniel pela primeira vez, né? Vai você na frente. Acabamos de chegar. Aí foi como eu falei. Olha como eu tô muito linda, né? Toda descabelada. Hoje eu tô conhecendo os amigos do Daniel pela primeira vez. Mas eu sou blogueira, então. Eu vou tentar filmar o máximo possível, mas bora lá. Deixa eu mostrar um pouquinho desse lugar pra vocês. E aí que é pra pegar o macacão. Olha o macacãozinho dele. E aí, rapaz? E aí? Tudo bem? Já se registraram ali na entrada? Tem que ir na entrada e se registrar. Vai começar em 7 minutos. Você registra ali na entrada, aí depois vem aqui, pega o macacão, pede grande e já bota o macacão pra ficar pronto. Gente, quando você vem pra primeira vez, você tem que criar o seu profile. Entendeu? E depois que você cria o seu profile, você vai lá naquele cantinho ali, aí pega o seu macacão, a sua balaclava, luva e tranquilo. Agora deixa o clavar pra cima. Vai lá, campeão! Vai lá, vai lá, vai lá! Ai, meu Deus! Vai lá, vai lá! Não vou ser ninguém. Não vou ser ninguém. Primeiro lugar! Um, dois, três. Primeiro lugar! Miga, e aí? Gostou do passeio? Nossa, eu acelerei. Fiquei muito mais. É o quê? Eu não sei nem que lugar que eu fiquei. Onde eu fiquei? Onde eu cheguei, gente? Eu nem apareço. Como assim? Nem aparece o meu nome? Gente, eu acho que eu dei um jeito no meu joelho. Eu tô rindo aqui. Eu dobro o joelho. Ó. Tá doendo. Gente, Daniel ganhou em primeiro lugar. Ele é muito danadinho. Eu só ganhei porque você deixou eu correr. Tô sabendo, vai. Senão eu ia ficar atrás de você o tempo todo de novo. Ele passava e falava. Posso correr? Então vai, garoto, vai! A galera toda aqui. Os amigos do Daniel. Que eu vim conhecer todo mundo. A mulher do amigo do Daniel. Poucas diferenças. Fernando e nono, eu em décimo terceiro. Mas eu não tô ganhando. O Richello saiu em sexto. Olha os boys, tudo na frente. Alguém pegou o meu ranking aqui. Olha cá, alguém ficou no último. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Ai, amiga, o que você achou do passeio? Eu tô exausto, minha mão tá doendo. Minha mão tá doendo. Eu também já tava chorando pra aquele negócio acabar. Eu também, já tava querendo que ia acabar. Olha ele, a carinha dele. Todo feliz. Você é muito linda. Você é muito linda. Todo felizinho dele. Todo felizinho. Aqui dá pra ver a galera correndo. Gente, eu tô com o meu joelho doendo até agora. Eu esqueci de mostrar que aqui tem essas lockers, né? Então, assim, não precisa pagar. Você só deixa as suas coisas. Tem uma locker pequena. Quer dizer, tem a grande e tem a pequena. Essa aqui é a pequena. Cara, é muito legal isso aqui. Super recomendo. Mas hoje nós fizemos uma corrida que é mais cara, né? Que você faz o teste da pista. E depois tem a corrida em si, né? Que é a classificação. Eu achei bem legal. Só que já na segunda fase eu já tava começando a ficar um pouco de saco cheio. Até porque uma pessoa deu uma brincada no meu carrinho duas vezes. E uma delas machucou meu joelho. Eu acho que eu vou ficar com o joelho roxo. Só que eu vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu super recomendo. É fechado. É um lugar legal pra você vir durante o inverno. Se tiver frio lá fora, nevando, chovendo, tanto faz. Você pode vir que é muito, muito bom mesmo. O preço nós pagamos foi R$60 e alguma coisa. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então se você gostou, já curte. Deixa seu comentário. Compartilhe o canal da Carioqueza com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Ah, e devolve o macacão, hein?